Alô, alô companheirada do canal aí, tá lá, temos de férias, aproveitar fazer uns vídeos agora para vocês, estamos trabalhando, algum vídeo, alguma imagem relacionada a máquina, grande, agora temos de férias, fazendo uns vídeos diferentes, um pouco de cantoria, fazer um vídeo com essa maquininha de brinquedo aqui que eu comprei, de controle remoto, e volto para não perder a brincadeira, mostrar para vocês aí, aí tá, a bicha velha já está ligada, vamos fazer uns comandos nela aí, Vamos ver, eu acho que ela desigou, vamos ligar ela de novo, acho que ela vai um pouco, ela perde o contato. A frente, para trás, um lado, outro, vira para um lado, vira para o outro, ficar grande para a gente fazer isso, vai estar concha, né, mas como essa aqui é a concha de brinquedo, né, O giro dela, ela não dá 360, ela vai até ali e volta, né, Para andar na estrada, até ali é o... E ela pega e larga, né, Um comando ela pega e outro comando ela larga. Ela não tem comandos independentes, né, um comando ela puxa o material e outro comando ela larga. Esse é o comando que ela tem, né, talvez uma mais rara, maior de controle remoto pode ter comando independente, né, Porque esse pistão que ela tem ali é para bonito, na verdade, né, Ele não trabalha nada a máquina, o que trabalha ela é o rolamento dentro que ela tem, né, O que faz ela fazer os dois movimentos, o movimento de empurar ou de largar o material, Para, para o movimento dela conchar, né, Pode dizer que a concha, ela não se move, ela fica mais ou menos em uma altura, né, Vamos dizer que ela... Ela vai catar o material, vai ficar girado, A moça não vai curar e vai largar o material, né, E assim do outro lado também, né, Como é uma maquininha muito fraquinha de brinquedo e, com certeza, É uma das mais baratas que eu achei na época que eu comprei, né, Na verdade, só para fazer os movimentos mesmo e imitar uma grande, né, Talvez aí se é uma maquininha de uns mil reais ou acima, Que já tem aí um tamanho maior, ela até pode imitar mais, Até recolher algum material, alguma coisa, fazer alguma coisa mais parecida, né, Mas esse aqui mesmo é só para imitar os comandos, né, Se não me engano, saiu uns duzentos e pouco na época, né, É para ser um brinquedo mesmo, né, Mas para quem gosta de máquina, especificamente de escavadeira, né, Eu tenho ali como um bibelô em cima ali, um negócio em cima da mesa ali, Em cima das minhas coisas, e ela está funcionando, né, Aí vem uma carguinha na bateriazinha dela, Aí tem as pilhas aqui no controle remoto, que é esse aqui, né, Vocês podem ver, um controlezinho bem simples, Não é com fio, né, funciona via rádio, duas pilhazinhas aí, Para a gente brincar um pouco, é show de bola, né, Vamos guardar a lança dela, E vamos inserar o vídeo, ó, Vamos inserando por aqui, ó, Valeu, gurizada, valeu, Um pequeno abraço para todos vocês aí, E até um próximo vídeo aí, de qualquer outro assunto, Se inscreva no canal aí, Ajuda o canal crescer, né, Curta, comente, assista o vídeo até o final, que vai ajudar a nós, hein, Abraço!